O que se diz sobre Ronaldo em Madrid? Se diz que as guarda-espaldas de Ronaldo são mulheres. Se diz que tem um irmão feminino que joga tão bem como ele e que se cambiam a mitad do partido. Tinha a bota direita mais pesada para me meter em rolos livres. Se diz que está gravando um CD de baladas em espanhol. Amor, mim! De tudo o que se diz sobre mim, apenas 4,25% é garantido. E quem o garante é a UBES, que tem um depósito a prazo de taxas crescentes, onde o seu dinheiro rende até 4,25% na conta rendimento ZR. É garantido.